Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combatei isso com a Norte da Guerra A nossa primeira live ontem, dia 17 de outubro Foi um sucesso tão grande, né, sobre o ataque japonês à Pearl Harbor Comentando o filme Tora 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 Que eu decidi dar uma estendida no assunto Falar sobre a aviação naval japonesa Que existe muita curiosidade no assunto Como eu trabalhei muito tempo com a aviação naval na marinha Eu aproveitei o gancho pra falar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu Analisando a marinha, a força naval japonesa Com base no que eu vi na força naval brasileira Os japoneses tinham a força naval, a força aeronaval mais poderosa do mundo em 1941 Isso é inquestionável, tá? Eles tinham 10 porta-aviões aí Pilotos extremamente bem treinados, tá? E era uma marinha muito agressiva Mas essa, esse poderio japonês começa lá atrás Em 1922 o Japão construiu o Osho Primeiro porta-aviões do mundo Construir especificamente para essa função Porque antes o que eles faziam? Eles pegavam um cruzador ou um tender Adaptavam Ou mesmo um Um Coraçado E faziam porta-aviões Essa que é a realidade Os japoneses não Eles desenharam Um porta-aviões especificamente Para essa função de ataque aeronaval Se vocês pegarem o histórico da marinha japonesa Vamos ver que ela sempre foi uma marinha agressiva Basta ver a batalha de Tsushima O Albert Kabaé, o nosso parceiro aqui do canal Ele fez um artigo muito bom aí no blog do Velho General Vou deixar para vocês Vocês dão uma olhada lá Para ver o que é o japonês em batalha contra o russo Eles sempre foram muito agressivos Sempre tiveram muita iniciativa na batalha E com a força naval deles Isso não mudou Agora, o que acontece é o seguinte Eles foram desenvolvendo essa força Eles tiveram mais de 20 anos Para desenvolver uma grande aviação naval Quase 25 anos Para desenvolver uma grande aviação naval Para ser empregado no Pacífico Só que tinha um problema, gente Era uma aviação naval Os pilotos eram muito bem treinados Só que esse treinamento Tomava tempo e gastava muita gasolina Era de uma perfeição muito grande Quando os americanos vieram Os americanos conseguiam ter um piloto mediano Mas numa quantidade Uma quantidade muito maior Principalmente Uma quantidade grande de aeronaves Também que a indústria americana Conseguia colocar no campo de batalha Eu comparo a situação dos japoneses e americanos Como O americano é o McDonald's O japonês é um restaurante refinado O McDonald's entrega milhares de sanduíches Ali Uma questão de um dia Vai ver quantas refeições Um restaurante mais refinado consegue fazer Então esse é o problema É o problema da marinha japonesa E detalhe O restaurante mais refinado Usa ingredientes também mais caros É o que acontecia com a força naval japonesa Os pilotos eram muito bem treinados Mas vocês tem que lembrar Que começou a faltar gasolina no Japão Eles não conseguiam mais dar Em 1943 O padrão de treinamento que eles davam para os pilotos Em 1937 Essa é a realidade E os americanos começaram A jogar mais pilotos no campo de batalha Que talvez não tivesse um treinamento tão bom Quanto os japoneses Mas venciam na quantidade Uma outra coisa também foi o seguinte Os americanos capturaram diversas aeronaves japonesas Ou danificadas ou mesmo intactas Teve casos de capturar aeronaves intactas E eles descobriram o seguinte Os pilotos de teste americanos Voaram os caças japoneses E descobriram que Esse aqui é um caça zero Que era o padrão do Japão Eram aviões de grande alcance Grande manobrabilidade Só que essa manobrabilidade Ela ficava diminuída em alta velocidade Ou seja, em alta velocidade Eles não conseguiam manobrar tão bem Essa era uma fraqueza Segundo a fraqueza era o seguinte Os japoneses só conseguiam essas características Sacrificando duas coisas importantíssimas Blindagem dos pilotos E tanques auto-selantes Então o que acontecia? Os americanos conseguiram aproveitar essas fraquezas Olha, não tem blindagem Se acertar um tiro no piloto já era Também não tem tanques auto-vedantes Auto-selantes, como vocês quiserem Acertou a asa O avião vira um isqueiro voador E começaram a explorar essas fraquezas Essa é a realidade E o Japão não conseguiu lidar com isso Ele só conseguiu fazer caças Que suprissem essas deficiências Já no final da guerra Quando já não fazia mais muita diferença Agora, as pessoas colocam O japonês como se a gente vê Nos filmes de guerra Aquela propaganda é muito ruim Porque não mostra o que era Na verdade a marinha japonesa Eles colocam O americano coloca Como se fosse aquela coisa rígida O japonês falando Gritando O cara sempre está postando sentido Mas gente, era uma marinha De alta flexibilidade Eles sabiam usar as forças aeronavais E sabiam muito bem Em 1941, sem dúvida Era quem mais sabia no mundo Depois isso mudou As coisas mudam em Coral Sea Batalha de Mar de Coral Midway e Guadalcanal Ali foi o moedor Ali o atrito da guerra se fez presente E os japoneses tiveram perdas tão altas Que eles nunca mais conseguiram Tinha um general japonês Ele disse certa vez Que nos cemitérios de Guadalcanal Jazia morto e jazia enterrado O exército imperial japonês Foi realmente um moedor de carne Eles nunca mais O fato é que o Japão Nunca mais se recuperou De Midway e Guadalcanal Tudo que veio depois Eram batalhas defensivas E provocavam muitas baixas Nos Estados Unidos Mas de resultado efetivo Para a guerra já não tinha mais E agora Eles sabiam lidar muito bem Também com o equipamento Por exemplo No ataque a Pearl Harbor O filme mostra isso Vocês assistam Tora, Tora, Tora Que é um filme excelente Os pilotos japoneses Sabiam que Por ser águas rasas ali Os torpedos Teriam problemas Porque o torpedo Quando ele bate na água Ele afunda muito Até ele conseguir realmente A profundidade correta Para a solução de tiro Mas eles conseguiram Trabalhar um envelope De lançamento muito bom Que supriu essa deficiência Qualquer torpedo tem esse problema Mas os japoneses conseguiram Lidar muito bem com isso Agora Eles estudaram bastante A batalha de Taranto Que foi quando a Royal Navy Atacou diversos navios italianos No porto de Taranto Como vocês quiserem Afundou três ali Eles estudaram Afunda essa batalha Eu preciso ver Se eu faço um vídeo Qualquer hora Só sobre Taranto Me cobrem aí Uma coisa importante também O filme mostra bastante isso Os japoneses estudando As silhuetas Dos navios americanos Eles estudaram assim Até exaustão Então pegava a silhueta E cada piloto Tinha que fazer O reconhecimento Daquele navio Pela silhueta do mesmo O fato é o seguinte Gente Pearl Harbor Foi muito bem preparado Os americanos Subestimaram a capacidade A dedicação E o empenho E o grau técnico Dos pilotos E marinheiros japoneses Eles eram realmente Excepcionais A palavra é essa Não tem outra Soberbos Excepcionais Maravilhosos O que vocês quiserem Uma coisa que não pode ser Ser desprezado também É a liderança Da força naval japonesa Eles tinham um almirante Chamado Shuichi Nagum Tá Ele aparece no filme E ele conduziu Diversos ataques Aero navais E realmente Ele tinha uma capacidade Muito grande Tem gente que diz Que em Pearl Harbor Ele deveria ter feito Um terceiro ataque Mas o fato É que o Nagumo Era um excelente Comandante Um almirante excelente E ele poupou Realmente a frota E talvez ali Naquele momento Já tinham ganho Bastante Fosse a hora correta De recolher as fichas Eu acho que o que fica Da marinha Da força naval japonesa Se nós quisermos Tirar algumas lições A primeira A agressividade Das ações Eles realmente Tinha uma mentalidade Agressiva Que nem o israelense Tem hoje Eu acho que O japonês Em termos De aviação Eles são muito parecidos Com o que Israel Foi nos últimos 50 anos Segundo Também Flexibilidade Eles tinham uma Flexibilidade De emprego Muito grande Eles conseguiam Adaptar o que eles tinham Na mão Para as condições De batalha E a liderança Conta também Tem duas Além do Nagumo Tem dois oficiais Que eu preciso citar O Minoru Genda O capitão de fragata Minoru Genda Que foi quem Planejou o ataque A Pearl Harbor Um dos principais Planejadores E o capitão De fragata Mitsuo Fushida Que foi quem Comandou o ataque O Fushida Era um excepcional Aviador E líder de homens Agora tem uma coisa curiosa Né gente Esses dois militares O Genda Ele continuou Depois Nas modernas Forças armadas Do Japão E chegou a general Na força aérea japonesa Era um cara Um planejador Fora de série Sem dúvida E o Fushida Ele saiu da marinha Ele foi ser pastor É engraçado isso Também outro aviador Fora de série Então é aquilo Liderança é tudo Liderança Gente com capacidade De planejar Hoje eu estava batendo um papo Com o pessoal no Whatsapp E eu citei O Hugh Dodding Que era o brigadeiro britânico Que planejou a batalha Da Inglaterra Vitória Se você tiver Esses planejadores Um Genda na vida Um Hugh Dodding Um Chuck Horner Da força aérea dos Estados Unidos Você tem uma chance boa Tá De fazer um bom trabalho Então vocês veem Que na verdade Equipamento japonês Não era assim Tão determinante Né É muito mais A estrutura Que eles criaram O treinamento Era muito bom O treinamento Dos aviadores navais Japoneses Era uma coisa Excruciante Tá gente Isso faz toda a diferença A gente costuma dizer No exército Que o treinamento Com precisão Até exaustão Tá Conduz a perfeição Essa é a que é a verdade E foi o que eles fizeram Ali efetivamente Bom pessoal Eu tenho que citar Uma novidade pra vocês Aqui que a revista Do CAEFA Mandou pra gente Vamos dar uma olhadinha Essa revista aí É tecnologia e defesa Que o nosso amigo Roberto Caiafa Que vocês já conhecem Do canal Caiafa Master Ele é articulista Então tem muita coisa nova Na tecnologia e defesa Vocês veem aí O link dela Acessem lá Deem uma olhadinha E vamos assinar a revista Pessoal Porque vale a pena E esse aí É o livro da Amazon Recomendado Para este vídeo Pure Harbor É em espanhol Esse livro Tá gente Tem em ebook Tá num precinho Bem legal Aí na Amazon Vamos dar uma olhada E vocês já sabem Quando vocês Compram um livro Aqui pelo link Vocês estão ajudando O Canal Arte da Guerra Gente Esse foi o vídeo De hoje Nós estamos Voltando amanhã Com mais uma produção Do Canal Arte da Guerra Tá ok Lembro que segunda-feira Tem mais um episódio Aí da Guerra do Golfo Então eu aguardo Vocês aqui Live O pessoal tem pedido bastante Nós vamos fazer outra Nós vamos fazer uma melhoria Nos equipamentos Vai mudar muita coisa Aqui nas lives Eu não gostei de iluminação Não gostei de uma série de coisas Que nós vamos mudar Para a próxima O horário também foi O pessoal falou Ah mas foi na hora do jogo Mas não tinha outro jeito Que o filme era naquele horário Nós somos muito prejudicados Mas a próxima Eu garanto para vocês Que vai ser mais Um horário Mais civilizado Então eu quero agradecer O comparecimento de vocês Eu vou dizer o seguinte É a coisa mais bacana É ter esse contato com vocês Pessoal É muito legal O pessoal pergunta A gente faz o que é possível Para responder aí Eu fiquei devendo algumas respostas Mas vou fazendo durante o ano Tá ok Então vocês fiquem com a gente aqui Que sempre tem novidade do canal Então até o próximo vídeo Sempre com responsabilidade E compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau